Tu tava onde, hein, Milena? Eu tava na casa do vizinho, amor, que ele me fez uma proposta. Como assim? Que proposta foi essa, Milena? Amor, ele falou assim, vizinha, se você me der um beijo, eu lhe empresto meu cartão, que tem mil reais de limite, pra você gastar o que você quiser. Mas, rapaz, que cabra safado. Como é que ele faz uma proposta dessa pra mulher casada, velho? Não é, amor. E tu falou o que, hein? Tu disse que não. Foi, amor, eu disse que não, eu disse não, eu sou uma mulher de respeito. Ah, ainda bem, por isso que eu tô contigo, amor, porque tu me respeita, tu é fiel, eu te amo por isso. Também te amo, vou tomar um banho. Tá bom. Ô, Milena, vem cá. O que é isso aí nas tuas costas, hein? Isso aqui é? É, o que é isso aí? É o cartão que na hora que eu tava voltando pra casa, eu achei na rua. Tu achou esse cartão na rua? Tem coincidência. Cadê? Deixa eu ver, me derrubar. Eu achei na rua o cartão. Ô, gente, tem o nome do vizinho aqui, olha aí. Tem o nome do vizinho, é? Tá vendo tu, amor, que coincidência. Eu acho que quando ele tava descendo do carro, caiu da bolsa dele, deu alguma coisa, tá vendo tu, amor? Ainda bem que foi o que eu achei, né? Porque esse cartão deve estar bem desbloqueado pra aquele negócio, né? De aproximação. Eu vou lá devolver ela. Não, 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 peraí, peraí. Você não vai devolver não, me dê isso aqui. E vai fazer o quê? Quem vai devolver esse cartão pra ele sou eu. Por quê, amor? E eu ainda vou ter uma conversa com ele, pra ele parar de fazer essa proposta pra mulher casada. Não, amor, faça isso não. Amor, eu tenho tudo, porque muitas vezes ele faz isso. Amor, faça isso não, faça isso não, faça isso não. Eu vou sim. Não faça isso não. Não faça isso não. Não faça isso não.